O Robson, conduzido até a cidade de Bacabal por uma guarnição da Polícia Militar de São Luís Gonzaga do Maranhão, acabou tendo a sua irmã a informação de que o pai dos mesmos acabou vindo a óbito no hospital. O Robson teria causado toda uma confusão no hospital, inclusive tentado agredir a sua irmã. Essas seriam as informações. Ele teria, inclusive, como já falado pela nossa equipe de reportagem, vendido um ventilador da residência do pai dele por cerca de R$ 200. Diante de todo o alvoroço, toda a confusão causada pelo Robson, o pai dele não resistiu após passar mal e acabou vindo a óbito. Olha a noite desta quarta-feira, a noite desta quarta-feira. Polícia Militar de Estacamento da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão em Pichuna vai fazer a apresentação aqui. Deixa eu ver aqui quem é esse rapaz que está saindo aqui da viatura. Meu bichinho está sofrido. Parece que teria pegado o ventilador do avô dele aí. Aí, vem aqui meu bichinho. O que foi lá meu bichinho? Tu estava ameaçando os familiares lá para sair dessa informação lá? Ameaçando? Estava não, meu parceiro. O que foi lá? O que foi? O ventilador lá que você deu o pinho lá do teu avô? Deu pinho. Tu pegou o ventilador? Não, o ventilador estava desmantelado e eu ajeitei. Tu ajeitou, aí vendeu. Vendi. Quanto foi que tu vendeu o ventilador? O ventilador era do teu avô? Rapaz, é porque lá tinha dois. Tu é o usuário de droga, né? Eu uso só maconha. Só maconha. Crack não. Não, uso não. Quanto foi o ventilador que tu vendeu? Rapaz, foi 200 reais. 200 reais. Está aí, rapaz. Ele está sendo apresentado aqui na delegacia regional. Vendeu o ventilador do avô dele. Mais antes o ventilador do avô dele do que o meu.